Vou, 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 vou Eu nasci preparado porque essa porra que é sério Cê tá ligado, pai, tá trabalhando no império Agora meu parceiro nessa fita eu vou mandando Nem me falo de César, tô falando de Adriano Imperador, então faz favor Depois não venha me dizer que cê vai imperar minha dor Porque cê tá ligado, meu parceiro, cê é fraco Não adianta não, sou cristal e é opaco, eu te explico Cê tá ligado, agora eu critico Cê tá ligado, nem puxa e também dá o critico Cê pode crer parceiro nessa fita, cê não impera Não impera, tá ligado, você ouve, não espera É isso aí, DJ, vira tudo e pau no gato, meu amigo Cinco estrelas, cinco GTA Não é imperador, não é sem mistério Eu mato você depois, tomo uma carne e tomo um império De boa ali em casa, tranquilão no meu quintal Porque eu já cansei de ouvir cê rimando no instrumental Preparado, mas aqui cê dependi da sorte Nasceu preparado, preparado para a morte E a morte acontece agora nesse instante Porque cê pode ver, cê tem um talento grande Mas na real cê só traz a decepção Cê manda sozinha tentando buscar aceitação Mas na realidade não é questão de te respeitar Cê já tentou buscar se aceitar Se aceita do jeito que você é Em vez de buscar nos outros, busque em você E sempre tenha fé Por ordem de rima Quem gostou da rima do Guizão faz barulho Quem gostou da rima do Fraquital faz barulho 1x0 o Fraquital terminou, volta Vamos lá E aí pra que capa? Se vai fazer igual no C Tipo Adriano Enfim Um, um Um, um Nedrion no quesito rap Eu já tenho mais de 100 goals Já processo em conteúdo Sem caráter Sem flow Pode até tentar Mas que cê tem, Joe? Na realidade cê não aguenta comigo que é pro pro Feio, na moral, mano não fode Teve que esse mano aí com essa carinha de Bulldog Mas eu faço aqui nessa fração Pela carcaça do bilancio e Bulldog tá precisando de ração Então, irmão, cê só se perde E é por isso que você nessas ideias bate até a bed Igual eu disse sobre se aceitar É fita mesmo, mano, a realidade é você se encontrar Ao invés de falar que cê tá preparado pra morte Cê tá preparado pra viver e pra tá vivo agora Cê vai ter que depender da sorte Realmente, meu parceiro, eu conto com a minha fé Preparado para a morte e pro que der e vier Cê tá ligado, me peguei no que você trouxe É batalha de rima ou aula de um coach Não entendo, parceiro, o que você tá fazendo Por isso nessa rima você não tá desenvolvendo Cê tá ligado, nessa fita eu vou fazendo Porque cê pode crer que o pistai aqui tá crescendo Cê pode crer agora que não tem o flow Só que agora passa nessa fita, cê falou Eu não tenho flow Então fique imundo de que adianta o flow Se não traz o conteúdo, seu cuzão Cê tá ligado que você é fraco Não adianta, já falei novamente, cê é opaco É isso Vocês ouviram, vocês votam Barulho para Fraquital Barulho para Guizão Eu acho que pendeu um pouquinho pra cá, mas vai de novo Barulho para Fraquital Guizão 1x1, terceiro round Fraquital começa Rapaziada Vem com nós Vai Meu amigo Você fala que vai ganhar uma coisa horrível Porque no verso cê vê que o bagulho aqui é sem desconto Batalha de MC é uma coisa imprevisível Cê não entendeu, se até agora é porque você não tá pronto E agora cê falou sobre cê coach É isso que cê faz quando os caras tenta te ajudar Cê é do tipo de irmão que tá no chão E os tem duas mãos cê levanta só pra tentar me empurrar Te empurrar É o cacete Só que cuidado parça Quem estende a mão também puxa o tapete Cê pode crer parceiro a rima não entendê-la Agora lembra os caras falando de cinco estrelas Pode pá Cê tá ligado que cê vai pegar Puxando uma rima se pá até GTA Porque cê tá ligado que aqui cê se fudeu Se pá hoje eu vou perder Mas não vai ser o teu Não vai ser o teu Tentou fazer um negócio da hora Só que infelizmente ninguém entendeu Cê não entende mesmo Porque nesse compaçu que é quente Cê vê que o bagulho é amador E tipo o tapete voador O tapete voador Só que agora parça nessa vida não contou Cê tá ligado mesmo Meu parceiro é filho pródigo Tapete voador Me ensina qual que é esse código Qual que é código Não é código Clip to grafado Mas seu direito de resposta É psicografado Porque cê não aguenta agora E fica indignado Quando cê tiver no chão chorando Ali derrotado Psicografado Pode pá Só que agora meu parceiro Vou te explicar Cê tá ligado mesmo Nessa fita eu tô a pé Vou na fé Vou abaixando e vou escrevendo Chico Xavier Cê tá ligado mesmo